O cara aqui, tem mais um cara na área aí, tá? Tô muito baixo. Já vi um tanque. Eu tô numa posição muito baixa, não tô conseguindo. Oxi! Não, e tem outro tanque aqui, Dan. Além daquilo lá que soltou uma fumaça, que eu vi lá, tem outro aqui perto de mim. Eu tava muito perto dele, aí loquei, achei que ia... Poisá, o míssel desceu do nada. Doideira, mano. Tava alocado. Eles saíram desse tanque que tá aqui, tá? Uhum. Tem que ser só desligado, tão dentro. Eu não vejo ele. O cara tá em cima da casa. Aí, peguei negativo do tanque. Tô vendo lá em cima da casa. Meu Deus, que fácil. Que festa, velho. Mas na casa eu peguei, velho. Cara, você tá aí na agulha aí, velho? Os caras não viram ainda. Eu tô do lado de uma pedra, nada a ver aqui, velho. Tô vendo. Olha, eu tô vendo um, velho. Da casinha de ferro ali, ó. Ali, ali embaixo. Tem mais um. Eu vi um corre perto do helicóptero ali. Eu vi pra lá. Peguei, peguei, peguei. É, um correu pra lá também, ó. Tem um ali pertinho. Tem outro indo pra amuletinha. Tomou. Peguei. Boa. Tem mais um, tá? Tem. Mais um indo, de preto lá. É, o de preto eu não vi não, mas... Esses caras parecem umas baratas, velho. Mas não é, velho? Que que pois é? Tem que estar vindo pra dar o suporte aos caras aí. Ele pegou negativa? Tem que afastou aí, ó. Tá com a federação de gins, não acha? Tomou um aí. Tomou. Tomou outro. Morreu, ó. Morreu não. Tá ali em cima, ó. Tá voltando. Agora já volta amaciado. Pode ser que eu consiga destruir ele. Olha, olha o de... Olha, olha o quanto eu tô no... 180 mil. É, já explotou. Vou tentar comprar um assinal aí nessa ganha. Morri. Ah, porra, explotei. É nós dois explotados. Sai daí. Caraca, meu. Deita, 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 fila da puta. Só catando os dinheirinhos aqui, velho. Oh. Olha, mais de 60 mil aqui, velho. É dinheiro de upfopo. Os caras têm muita área. Tu tá de AT ou de A? Vou comprar A aqui. É, tô de AT. Tu tá... Hum... Vou comprar a mão, né? Tem o nosso sobrinho. Vou pegar a mão de porta. É nós. O cara mandando lá na TM, ó. A gente tá de alto valor, tá ligado? Eita, rapaz. Aqui a gente não morre, né? Se não, né? É. Tá de A ou de AT? Eu tô de AT. Ó, eu vou pegar uma A aí, tá? Entendi. Ó, o cara é vindo. Pega aí. Uau, caralho. Upfopo deve tá com ódio mortal de você, viu? Nossa, quase que eu morro. Tomei tina, tem mais cara, viu? Nesse mesmo lado aí que você tomou... Você atirou o cara. Ó o cara lá na TM, ó. Morreu. Matendo tudo. Matei o outro. Tinha mais um lá, viu? Boa. Tinha um lá atrás. Boa. E esse L... Não é amigo deles, tá? Não é amigo deles, é. Que atirou lá. É. Ó, o cara aqui do lado. O cara aqui do lado, lá de fora, hein? Esse lá de cá, ó. Pra esquerda, quer dizer? É, esse lado aqui, ó. Pra praia. Essa porta. Ele atinou uma granada, ó. Ele atinou uma granada, ó. Tá mirado lá no clima. Ah, caralho. Ah, porra. Segura, né? Que delícia. E o cara tá aqui, lá de fora. Ele atinou uma granada lá pro lado da TM, viu? Aham. Ó o cara vindo aqui. Tirei. Matei. Boa, boa, boa. Ele atirou uma granada aqui, viu? Ele atirou uma granada aqui, né? Aham. Tira ali dentro, ó. Valeu, velho. É o tanque aí, véi. Fecha essa portinhola aí, pô. Fecha essa portinhola. Não, o tanque não pega mais aqui. Não, mas se o cara quiser... É, mas... É, caralho, tem aqui ali em cima, ó. Ah, porra. Que delícia. Eu vou ter que empurrar. Hã? É, vai me pegar aqui, velho. É, pô. Você sai depois. Essa janelinha aqui atrás, ela vara, viu? Essa janelinha aqui atrás, vara. Você foi matar os caras pra caralho, aí, ó. Os caras tão puto. Ué, é mais uma lida. Ah, porra. Ó. Ó, esse aqui pulou. Pulou? Pulou, não. Não, pulou, não. Passou direto. Ah, velho. Eu não consegui nem sair pra pegar os caras, velho. Não sei, não, pô. Sai, não. Sai, não. Eles vão ter que entrar aqui, se quiser matar nós. Entendeu? Ah, compra carga explosiva aí, só. Eu já tenho. Ah, já tenho. Já. Vai ficar de noite. Vai ficar bom pra nós. Vou vender. Esse AT, vou comprar um mouse. O mouse é melhor pra de noite. O mouse tá aqui, ó. Tem dois aqui, ó. Tem? Aqui, ó. Tem dois mistos aqui, ó. Ótimo. O mouse aqui, ele é melhor porque ele tem visão noturna, tá ligado? Uhum. E o tanque, será que tá ali ainda? Tu vê o tanque? Não. Não, não. Vê, velho. Vê. Vê se eu nem vê. Tá mirado aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar uma granada pra direita aqui, ó. Uma granada de fumaça. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos encher de granada de fumaça essa porra aqui e sair por trás, velho. Comprar aqui o que é que tem. Ah, então eu tenho dinheiro pra caralho pra comprar granada de fumaça aqui. Beleza. Eu também entendi. Vamos encher essa porra aqui. Vinte mil. Deixa eu ver se eu tenho espaço no chino. A gente vai ter que aproveitar a noite aí. Passa aí. Agora sai pra esquerda aqui, né? É. Pra praia aqui, na verdade, né? Eu achei que granadiar. Granadiar? Granadiar. Eu vou começar a atirar aqui, ó. Pera aí. Ele tá ali? Ah, ele tá ali. E o seu batalho? Aqui, tá ali. Opa. Oxi. Morreu. Vou ter que terminar do lado disso. Eu vou sair por trás. Conseguiu isso aí? Eu vou sair aqui, ó. Sai pela esquerda. Sai pela esquerda e vem aqui, ó. Vem pro murinho de trás. Aqui, ó. Faz o que eu fiz, ó. Já vi, já vi, já vi. Nossa senhora. Esse foi um launch, viu? Não sei como não morri. Foi um vorone isso aí, viu? Foi. Ó, o trem que tá vindo. Tô afim de ir pra água pra ergar meu... Cara, esse foi um drone. Um drone? É, tem um drone em cima de nós. Vige. Deixa eu ver. Olha o seu terminal. Ele se mexeu. O drone, né? Aham. Ah, mano. É o Blue Fog, véi. Aqui dentro. Mano, curra, rapaz. Cuidado da porra aqui pra sair dos caras. Vem um Blue Fog. Um drone, véi. Aí... Aí é mais frouxa ainda do que o cara da água, viu? Tu tomou tira? Tu tomou tira? Tira o inimigo. 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 Ih, olha a mão. Tem inimigo na área. Tá em cima. O cara tá em cima. Tá em cima? Rapaz, eu com a arma no single, matei o cara. Caralho, não ouvi esse cara, mano. Acho que é o mod de som. Hum, 50 segundos. Tomou. Tomou, tomou. Tomou. Boa, boa, boa. Ó, o carro chegando aqui. Caramba. Ah, peste, menino. É, agora, vambora. Vou pegar só mais um ateu aqui e já era. Eu vou na... Eu vou na... Eu vou na... Pra uma vilha aqui. Porque aqui sem vilha não é de ninguém. Aham. Saindo, gato. É, ajudaram o nós aí distribuindo o drone do cara, viu? Não, eu tava com ele locado. Eu vi ele explodir no ar. Ah, massa. 220 mil na mão. Tô pobre, né? Ser doido mesmo? Ai, vai, vai. É uma maratona pela vida aqui. Ó, tem um quad aqui comigo. Vindo cá pra mim. E se não viu você explotado... Ah, tomei. Putz. Olha ele quem, eu tomei. 224. Mas abri o ATM. Conseguiu depositar? Aham. Sei, velho. Se eu me acertar aqui, eu tava dentro do ATM. E aqui tem essa janelinha também, né? E o quad aqui comigo? Eu matei. Demora que o Helio não vê em mim. É, eles vão tentar vir. Bom, é que não tô mais desportado. Ah, não? O Helio vai pousar mesmo? Vai. Pousou? Não. Acertei o Helio de mouse, mano. Acertei de mouse. Ele tava bem baixinho, velho. E tô vendo um outro player. Peguei. Ele tá louco do caralho. Morri pela ganância, velho. Foi. É, exatamente, viado. Tem gente aqui em Nijirna, mano. Tiro e granada aqui. Será que com esse narco? Que aqui tá dominado por... Ah, tá vendo o cara. É assediata. Peguei. Muito bom demais. Oh, o cara que eu matei aqui. Uhum. Os caras vieram com tudo. Na força do ódio. Eita, porra. Já tem gente aqui perto de mim. Tô mandando um... Um pouquinho aqui. É, tem um cara aqui comigo. Não, pera aí. Não. Dois caras aqui comigo. Peguei os dois. Oh, caralho. Eram os dois caras do... O do... É. Eita, o El me viu. Vai, para que eu consigo... Ele me viu, mano. Já tá marcando em mim, já. Eita, o El me viu. Tomara que ele não me veja aqui, tomara que ele não me veja aqui, mano. Passa direto, passa direto, passa direto, passa direto. Passa direto, mano. Não me veja. Eu estou daí. Ah, tá atirando do outro lado. Boa, não me viu. Pera aí que eu vou para a área. Deixa ele só passar. Ele tá baixinho demais, velho. Agora dá para ir. Aham. Eu tive que detar, porque ele estava vindo para o meu lado. Entrei? Entrei. Entrei. Olha ele aqui, ó. Vem comigo aqui, ó. Só pega, mano. Toma, fila da puta. Boa. Tem cara na área que não estava lá, viu? Tem, né? Aqui tá para zero, né? Tá zero aqui. Ah, beleza. Vou voltar para lá? É mesmo. Rapaz, volta. Vem aqui para tu nascer. Ei, irmão. Porra, é essa, velho? Ele tava te caçando aí? Tava, porra. Vem caçando nessas pedras aqui. Ah, tá. Porque ele viu que matou os outros caras. É. Esse é ele, a missão? Não, porra. Mostrou o patrão, não é? Ó. Ó. Aqui ele matou esse aí, velho. Tá lá na gun. Isso. Ele tá onde eu tava, mais ou menos, velho. Foi para aí, ó. Foi justamente aí para frente. Ó, missão. Missão tá atirando aí, né? Tá atirando os caras lá. O cara lá em cima, não. Tô vendo o cara, mas não quero atirar nele. Quero pegar esse aqui, esse. Porra, é essa, velho? Peguei um cara lá em cima da gun. Tô. Tô vendo o outro, mas tá total negativo a minha. Peguei um dentro da VS. Ó. Nossa, que tiro, cara. Tava correndo pra ganha esse cara aqui que eu peguei o último. Tu ouviu o som da arma do Aquiles aí, foi? Foi ele que atirou agora, não foi tu? Ah, atirei agora. É, eu escutei um cara atirando aqui perto de mim, velho. Eu pensei que ele tava atirando aqui da água, do cantinho. Sabe o cantinho que tem nessa pedra onde eu tô aqui na água, hein? Uhum. Apesar que tinha um... Um blufó, ó. Em cima da plataforma. E ele não tomou tiro das coisas. Olha, atirando nele, ó. Atirando nele, ó. Tá. Aham. Atirando nele. Quando é que ela tá atirando? Deixa eu olhar pra... Deixa eu olhar pra... Não meia do nada. Meus pés aqui, como se tivesse reto nos meus pés. Uhum. E isso, ele tá mirando pra frente aí mesmo. Uhum. Mirou assim, ó. Como se fosse tirando na minha direção, sabe? Sim, sim. Só que ele mergulhou e saiu fora. Então ele tá ali mergulhado, ó. Tá atirando em quem, desgramado? Não, outro. Nada a ver, né? Ó. Ah, foi você. É, eu tive que matar. Esse tava muito louco. Matei o outro lá dentro. Ele não tomou o tiro do Achilles, mano. Será que o Achilles se saiu, véi? Tem um carro vindo pra casa, véi. Ele tava atirando pro lado do ATM. Ah, um quad lá, ó. Com dois caras lá na gun. Na gun? Não é na cara. Se não é só morrer um. Ó. Tchau, cheia. No barco, no barco, no barco. No barco? Aqui, ó. Aqueles aqui, ó. Pega ele aí, pô. Atira o mouse ali, atira o mouse ali. Em que barco? Ali, ó, ali, ó. No barco, no barco na água. Ele tá de mergulhador. Nesse da frente, nesse barco ali da frente? É, aqui onde eu tô atirando, ó. Pode tirar onde eu tô atirando. Atira rápido. Eu não tô vendo, caralho. Qual barco, mano? O rosa? À esquerda ali, ó. É, no rosa. Não, ele não tá no rosa, ele tá. Um laranja? Ele atirou... Ah, tô meio pro cara, nada a ver, mano. Era o Aquiles, tá? De mergulhador. Eu não vi. Putz, você tenta levantar. Ele atirou... Ele atirou... Ele atirou uma T em mim. Não vai dar tempo. Ele atirou uma T em mim, ele vai vir em mim. O Aquiles atirou uma T em mim e morreu pra esse hobby. Eu não vi o barco. Era o barco de ataque ali na praia? É, ele tava do lado. Eu me moesti. Ele foi... Ele foi... Ele errou um AT em mim. Eu vi o AT possivelmente o Mega B. Tem um inimigo. Um inimigo. Ele tá aqui, ele tá entrando aqui, ele tá entrando na gun. Tá pertinho de mim. Matei. E tem outro, tem outro. Atirando você aqui de cima. Eu não vejo. Atirando aqui de cima. A musiquinha do... Ah, tá vendo? Tá atrás. Tá. Perto da minha granada aí. Cuidado, cuidado com a minha granada aí. Aham. Nossa Senhora! Ele trope... Foi, maluco. Ele tropeçou na granada aqui, ó. Caraca. Rapaz. Bledou. Bledou linda, mano. Vou olhar pra tua frente, eu não vejo nada. Ele tá na... Ele tá na... Ele tá na entrada ali. Tá embaixo da torre praticamente. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Já era. Ai, 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 ai. Tomei, 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 tomei. Muito tiro. Não sei, não. Não vejo tiro. Ai, eu tô tomando tiro aqui. Tô tomando tiro. Corre, Dantas. Eu não... Ah, bateu. O cara nasceu. Jogou granada em mim. Tá perto de mim o cara aqui, né? Corre, pô. Não deixa nessa porra não, caralho. Não deixa nessa porra não, caralho. Peguei, Bigso. Tô vendo outro cara lá também. Peguei também. Mas eu percebo, assim, o quanto que a galera assiste e ninguém dá o like, entendeu? É, a galera faz muito isso, esquece. Ah, tem um carro que chega em ti, tem um carro que chega em ti, tem um carro com ti. Tem mesmo. Tem mesmo. Aí, na sua frente. Ai, deram um tiro aqui. Foi eu, foi eu. Foi tu? Ah. Mas assim, deixa eu correr pra trás. Pegar a negativa. É, mano, Brau, vou descer aqui e partir a milhão, viu? Também. Tô muito forte. Valeu, até mais. Um abraço aí. Beleza, mano. Valeu, valeu. Um abraço aí. Até a próxima. Vai pro lado de cá. Boa. 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 Boa.